E aí galera, essa é a vibe da Ilha das Peças. Eles mandam um tchau aí pra galera. Eu disse, samba maioral, onde é que você se meteu? Antes de chegar na roda, sou que bom. Eu disse, samba maioral, onde é que você se meteu? Antes de chegar na roda, sou que bom. A responsabilidade é tocar, se é pandeira. A responsabilidade é de você antes de ver. E de você antes de ver. Por isso chegou a hora. Dessa rada começar. Eu disse, samba maioral, com a sala pesada. Vamos, claro, celebrar. Celebrar, porque é assim que tem que ser.